Obrigada, Sr. Presidente. É que eu acho que talvez não tenha sido muito clara na outra intervenção, mas vou tentar ser muito clara nesta. Portanto, a pandemia serviu para fechar absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Fechou tudo. Fecharam lojas, fecharam pessoas, fecharam tudo. Mas não foram capazes, com a pandemia, de obrigar que os operadores de transporte enviassem em tempo real toda a informação para a área metropolitana de Lisboa. Isto para nós é incompreensível. Portanto, isto era mesmo importante que acontecesse, porque enquanto isto não acontecer, nós vamos estar sempre a ver autocarros a abarrotar e autocarros a vazios. Estamos a olhar para um sistema que é totalmente ineficaz e ainda por cima a deitar a dinheiro para cima dele. Portanto, nós em vez de exigir aos operadores todos que mandassem imediatamente, sejam eles quem forem, já todos os dados em tempo real para a área metropolitana de Lisboa, que era isso que tinha que acontecer, estamos aqui com um discurso que não se consegue perceber. Portanto, isto aqui tem que acontecer. Ponto. A pandemia serviu para fechar tudo, também deve servir para que saibamos em tempo real quem é que anda em transportes, como, e consigamos fazer uma gestão eficiente. Acho que isto parece-me relativamente simples. Sobre o hostelec, o problema, Sr. Presidente, não são os requerentes, mas, obviamente, o problema é nós termos um indifícil que permite estar 210 pessoas em 36 quartos sem requisitos mínimos de área. Isto é que é o grande problema. Nós temos 6 adultos por quarto sem requisito mínimo de área. Como é que isto é possível? No coração de Lisboa, como é que isto é possível? Não consigo perceber. Isto não tem nada a ver com os requerentes, assim, poderiam ser outras pessoas. Isto é sempre um foco de infecção. Já sabemos, desde o Região de 1951, que já sabemos que isto é um foco de infecção. Como é que agora ainda estamos com uma pandemia a gerir situações de sobrevultação, desta natureza? Não é possível. Relativamente ao traçado do metro, a obra do traçado do metro, vou tentar ser muito, muito direta para me responder a isto, porque eu ainda não consegui que ninguém me respondesse. A obra do traçado do metro não cumpre o plano regional de ordenamento do território da área metropolitana de Lisboa. O Sr. é Presidente da área metropolitana de Lisboa. Diga-me lá o que é que acha de uma obra desta dimensão, são centenas de milhões, não cumprir o traçado que está no plano regional de ordenamento do território da área metropolitana de Lisboa. Acha que isto é fazer a boa gestão dos instrumentos urbanísticos? Acha que isto garante as decisões urbanísticas e a transparência? Cada vez que nós mexemos uma estação, mexemos o valor dos soldos. É para isso que servem os planos. Os planos servem para que o valor dos soldos estejam estabelecidos e cada vez que há mexidas tem que haver discussão pública para toda a gente saber. Agradeço a tolerância que deu ao Presidente aqui. Portanto, mas eu acho que o Sr. Presidente já percebeu, acha ou não acha normal que a obra que está agora em curso não cumpra o plano regional de ordenamento do território da área metropolitana de Lisboa em vigor. Muito obrigado.